Olá meninos, tudo bem? Bom, nós vamos fazer uma revisão rápida da primeira parte do conteúdo do primeiro bimestre, tá bom? Então nós vamos iniciar falando sobre o que é a biologia e o que ela estuda. A biologia, ela é um substantivo feminino, né, que define uma ciência que estuda a vida, a vida e os seres vivos. Ela vai estudar os seres vivos não apenas de uma forma macroscópica, digamos assim. Ela vai estudar principalmente na parte desde célula, organelas, funcionamento, o desenvolvimento dessas estruturas até chegar a um ser de proporções macroscópicas, né. Ela estuda também a relação que existe entre esses seres vivos e indivíduos da mesma espécie, espécies diferentes, e também com o ambiente em que eles estão vivendo, que no caso é o planeta, né. Então são ecossistemas e alguns ecossistemas se diferenciam, então existem seres que vivem em um ecossistema e não vai viver, não vai conseguir sobreviver em outro ecossistema. E dentro dessa concepção de estudo da vida, nós temos que primeiramente definir o que é vida. Então, por exemplo, aqui o símbolo da biologia, ele é um óvulo fecundado, né. Então é um símbolo que define justamente esse desenvolvimento dessa vida. Já no caso do conceito de vida, ele é um conceito muito amplo. Ele pode ser analisado de uma forma como um processo em andamento. Nesse caso, os seres vivos, eles fariam parte desse processo, seria uma parte e não o todo. Ele pode ser analisado de uma forma como do tempo, um espaço do tempo, um período. Nesse período, ele é observado como o instante desde a concepção do indivíduo, do ser, até mesmo a sua morte. Então é um período ao outro, né. Metafisicamente falando, esse conceito de vida, ele é considerado como o relacionamento, né. É um processo contínuo de relacionamento. No caso de alguns seres, é a relação que existe entre seres da mesma espécie e também como um todo, né. Então é a relação, esse relacionamento dele com o ambiente, dele com os seres da mesma espécie e com uma espécie diferente. Desde a parte de caça, né. No caso que vai entrar a questão de alimentação, até mesmo a questão de proteção e do relacionamento para a questão de procriação, né. Biologicamente falando, a vida, ela deve ser analisada através de funções metabólicas, né. Como o caso da respiração, alimentação, a capacidade de reprodução e a necessidade de água. Mas principalmente pela presença de uma estrutura conhecida como célula, que ela é chamada de unidade fundamental da vida. Então todos os seres vivos, eles precisam respirar, eles precisam se alimentar, eles têm a capacidade de se reproduzir, eles necessitam da água e todos eles vão possuir pelo menos uma célula, né. Dentro dessa forma, nós temos as características gerais dos seres vivos. Então, essas características, nós temos a respiração, que pode ser separada de forma aeróbica, né, ou anaeróbica. Quando o ser vivo, ele realiza a respiração aeróbica, ele vai utilizar o oxigênio como aceptor final. Isso é, o produto final dele, para a sua utilização, é o oxigênio. Então, ele precisa do oxigênio para que ele possa respirar, senão ele não consegue respirar. Os seres que não utilizam o oxigênio para a sua respiração são chamados de seres anaeróbicos. O A significa não, então não vai respirar com esse aceptor final. Então, esses seres, eles podem ser subdivididos em duas partes, que é o caso dos anaeróbicos facultativos, e os seres que são anaeróbicos obrigatórios. Os facultativos é aquele que fica entre um e outro. Então, ele pode tanto sobreviver em ambiente com oxigênio, quanto em ambiente sem oxigenação. Então, ele seria o meio termo, né, adaptado tanto a um ambiente quanto ao outro. Já no caso dos seres que são, que realizam a respiração anaeróbica obrigatória, eles não conseguem sobreviver em ambientes com muita oxigenação. Exemplo disso são algumas bactérias que vivem em vulcões, né, em lugares onde a oxigenação é muito rara. Já no caso da alimentação, que é a segunda função metabólica, todos os seres vivos precisam se alimentar. Todos eles precisam comer, alguns precisam mais que outros, né. Mas no caso da alimentação, ela pode ser classificada de duas maneiras. De forma autotrófica e de forma heterotrófica. Quando os indivíduos realizam a alimentação, a sua nutrição de forma autotrófica, eles vão produzir o seu próprio alimento. Não é aquele indivíduo que vai plantar, não. É o indivíduo que ele consegue, o organismo dele consegue produzir a nutrição necessária para que ele possa sobreviver. Esses indivíduos, eles podem ser classificados em duas formas. Fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes, eles precisam da luz. Então, foto significa luz. Exemplo disso é fotografia. Então, só é possível realizar a fotografia se existir luz. Então, essa luz, ela é necessária. Assim como para sintetizar os nutrientes, no caso dos seres que são fotossintetizantes. Aí nós temos o exemplo das plantas. Então, as plantas, elas precisam da luz para que ela possa realizar a fotossíntese. Os indivíduos que são quimiosintetizantes, eles não precisam de luz. Então, eles vão conseguir produzir o seu alimento sem a utilização de luz. Então, eles vão produzir a base de outras substâncias, que eles vão fazer uma transformação para que ele possa conseguir se alimentar, para que ele possa conseguir se nutrir. Já no caso dos indivíduos que são heterotróficos, hétero significa diferente. Então, os indivíduos que são heterotróficos, eles vão se alimentar de outros seres vivos. Então, exemplo disso, somos nós os animais. Então, nós nos alimentamos de verduras, nós nos alimentamos de outros animais. Então, nós nos alimentamos de outros seres vivos, para que nós possamos conseguir sobreviver. Com relação à questão da reprodução, os indivíduos, em geral, eles têm a capacidade de se reproduzir. Eles podem se reproduzir de formas diferenciadas. Por exemplo, quem se reproduz de forma assexuada, ele não necessita a troca de informação genética. E é importante falar que, em biologia, o sexo não é o ato. Sexo é a troca de informação genética, que, no caso, é o material genético que é o DNA. Então, os indivíduos que realizam a reprodução assexuada é a reprodução sem sexo, onde não vai ocorrer essa troca de informação genética. É um indivíduo que vai se duplicar e vai se transformar em outro indivíduo com as mesmas características, como se fosse um clone. No caso da reprodução sexuada, vai ocorrer a troca de gametas ou de informações genéticas. Se fala que a reprodução sexuada é a reprodução mais evoluída. Por que motivo? Porque ela dá a capacidade de produção de indivíduos diferentes. Então, por exemplo, se eu e meu marido resolvermos ter os nossos 10 filhos, então, o que vai acontecer? Cada um deles, se forem de gestações diferentes, eles vão possuir informações genéticas diferenciadas, mesmo que sejam do mesmo pai e da mesma mãe. Por quê? Porque cada óvulo e cada espermatozoide possuem características diferentes. Então, por isso que, às vezes, nós temos 10 crianças, 10 filhos, e as crianças têm características que são diferentes e algumas características semelhantes. Então, a reprodução sexuada, ela faz com que isso seja possível, fazendo com que esses indivíduos que são diferentes, evolutivamente, eles sejam mais adaptados. E aqui nós temos exemplos de reproduções. Então, a primeira figura que vocês podem observar é um óvulo sendo fecundado por um espermatozoide. Então, vocês percebam que esse óvulo, ele é bem maior do que o espermatozoide. Por quê? Porque no caso dessa reprodução, a maior parte do material genético é feminino, no caso, do gameta feminino. Tanto é que as nossas mitocôndrias, o nosso citoplasma das nossas células, todos eles nós herdamos das nossas mães, mas não herdamos dos nossos pais, do nosso pai, no caso. Então, do nosso pai, nós herdamos apenas o DNA, que fica acoplado justamente no espermatozoide. Daí ele vai se unir, os dois núcleos, fazendo com que ocorra o processo de formação de uma característica única. Nós temos aqui na segunda figura as borboletas, que são artrópodes, e elas também realizam a reprodução sexuada, então, com a troca de informação genética, assim como todos os animais. Nas figuras que vocês podem observar na parte inferior, a primeira figura representa uma reprodução assexuada, sem sexo. Então, vocês observem uma única célula, que ocorreu a duplicação desse material genético, se transformando em duas células diferenciadas. Então, uma se transforma em duas iguais, com o mesmo material genético. Então, isso é uma reprodução assexuada. Da mesma forma que essa segunda figura, na parte inferior, que é uma esponja, não parece, parece uma plantinha, mas é uma esponja, que é um porífero, e essa esponja, ela faz o que? Realiza um processo chamado de brotamento, onde uma parte dela se distende, vai brotar, e quando essa parte, ela é eliminada, ou ela cai, ela é rompida, ela se transforma em um outro indivíduo, com o mesmo material genético do primeiro. E aqui nós temos um exemplo também das plantas, que realizam a reprodução sexuada. Então, essas plantas aí são chamadas de coníferas, e elas realizam esse processo da união entre o gameta masculino e o gameta feminino, realizando, então, portanto, a formação de um indivíduo que é diferente do primeiro. Só que é interessante que, no caso das coníferas, tanto a parte feminina quanto a parte masculina ficam na mesma planta. Então, em geral, elas fazem o que? Elas liberam os gametas, e daí eles vão se unir posteriormente. Bom, um dos pontos principais é a formação das células, né? Como vocês viram no primeiro ano, a célula é uma unidade fundamental da vida. Então, o indivíduo, para que ele tenha vida, para que ele seja caracterizado como tendo a vida biológica, é necessário que ele tenha pelo menos uma célula, né? Só que essas células são classificadas de duas formas diferenciadas. Elas podem ser classificadas de acordo com a sua quantidade e de acordo com a sua organização, né? Em algumas literaturas, vocês vão encontrar que elas podem ser classificadas tanto pela quantidade, pela organização, ou então pela sua visibilidade. Então, elas podem ser microscópicas ou macroscópicas. De acordo com a quantidade, nós temos células que são unicelulares. Então, essas unicelulares são o quê? Vai possuir apenas uma única célula. E pluricelulares ou multicelulares, são várias células, né? De acordo com a organização, nós temos células que são procariontes e células eucariontes. As procariontes são as mais simples. Então, são células que não possuem núcleo. Já no caso das eucariontes, são células que possuem núcleo, que são mais organizadas, por assim dizer, né? E aqui nós temos duas figuras, cada uma com duas imagens diferenciadas. Então, nessa primeira figura, nós temos uma célula eucariótica, que possui núcleo, e embaixo nós temos uma célula procariótica, que não possui núcleo, né? Como exemplo, eu posso falar da questão do ovo, o ovo da galinha, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, um ovo, quebrou, pá, para pegar e para fritar. Quando nós colocamos ele na frigideira, se vocês forem cuidadosos, nós teremos o quê? A gema, ela fica bem organizada, não é isso? Ela fica organizada por quê? Porque ela possui uma membrana. Ela vai possuir uma membrana, e essa membrana, ela faz com que esse núcleo possa ficar preservado. Só que quando nós puxamos essa membrana, essa pele, vai acontecer o quê? Ela vai romper. Quando ela rompe, o material se espalha pela clara. Então, é como se fosse uma célula procarionte. Só que lembrando que isso é um exemplo, tá? Porque os ovos, eles, das aves, eles são células macroscópicas e são células eucarióticas, tá? Na segunda figura, né? Na segunda imagem, nós temos aí células animais e uma célula vegetal. A diferença entre as duas básicas, e isso vocês aprenderam também no primeiro ano, assim eu espero, né? Que no caso das células animal e vegetal, elas vão se diferenciar pelas organelas. Por exemplo, no caso da célula vegetal, ela possui uma organela chamada de cloroplasto, né? Então, o cloroplasto é o que possibilita a realização da alimentação autotrófica, porque ele possui a clorofila, que vai assimilar, né? E vai fazer a transformação de parte desses nutrientes que são utilizados pela planta. Nós não temos cloroplasto. Os animais não possuem cloroplasto, né? Por isso que nós não somos verdes, com exceção do Hulk, né? Mas, no geral, não somos. Então, nós não possuímos cloroplasto, nós possuímos apenas as mitocôndrias, né? Então, que vai produzir essa energia e a transformação dentro das nossas células. E aqui nós temos um rapaz, né? Chamado Lineu, que é responsável pela classificação de todos os seres vivos. Então, Lineu, ele sofreu vários preconceitos, porque ele quis organizar, né? Os seres que existiam ali. E no século XVIII, não existia essa classificação, não existia essa organização. E essa organização, ela foi necessária. Talvez vocês achem que não, mas ela foi necessária, porque senão seria uma grande bagunça, né? É como se você entrasse num supermercado e as coisas estivessem todas misturadas. Então, se você quer, digamos, eu quero comprar um pacote de arroz, um quilo de arroz. Se eu não souber, se não estiver organizado, separado, eu vou passar um bom tempo procurando até eu encontrar. Se for um supermercado grande, um bom tempo mesmo. Então, Lineu fez o quê? Ele separou os seres de acordo com aquelas características anteriores. Quantidade de célula, respiração, alimentação, organização celular, e isso daí. Não apenas a questão externa, mas principalmente a questão interna desses seres. E Lineu sofreu um grande preconceito, né? Então, ele era um botânico e taxonomista também. Então, ele morreu com aproximadamente 70 anos e Lineu, ele fez uma separação desses seres em partes conhecidas como reinos, né? Então, por exemplo, os reinos, nós temos cinco reinos básicos hoje. Em algumas literaturas, eles fazem um desmembramento desses reinos. Porém, nós vamos trabalhar com isso porque é o que nós, digamos assim, a classificação clássica, né? Então, os reinos são basicamente, são cinco, que são reino monero, reino prostista, reino funge, reino plantai e reino animalia, né? Que no caso são as bactérias, né? E esse ano bactérias, os protozoários e as algas, os fungos, bonitinhos e fofinhos, as plantas e os animais, tanto vertebrados quanto invertebrados. Vocês podem observar que Lineu, ele tem um semblante assim, um pouquinho debochado, né? Então, isso aí é verdade. Então, ele... Ele, para fazer a classificação, esse sistema natural, né? Que é esse livro que ele começou a escrever e finalizou. Ele iniciou, tinha umas 13 páginas, mais ou menos. Só que aí ele foi colocando, colocando, colocando. Quando viu, tinha uma renca de páginas. Vários, vários seres vivos, né? Classificados aí. Então, quando ele pegou e finalizou essa classificação, na época, ele já não estava com muita paciência. Então, o que ele fez? Ele começou a, digamos assim, utilizar a criatividade, né? Então, ele começou a colocar os conceitos de acordo com a imaginação dele. Só que esses conceitos, nem sempre eles eram muito bem aceitos, né? Na época. Então, por exemplo, se ele gostava de uma coisa, ele colocava um nome bonitinho. Se ele não gostava, ele colocava um nome um pouco não, digamos assim, ortodoxo, né? Tão interessante. Por exemplo, teve uma vez que ele foi classificar uma planta, uma árvore, que era uma árvore indiana, né? E a árvore, ela tinha um odor um pouco desagradável. Aí, ele chamou essa árvore, deixa eu me lembrar de... Deixa eu ver aqui, o que foi que eu anotei? Deixa eu ver, deixa eu ver... Ah! Estercosa fedida. Então, ele colocou um nome, assim, bem... De uma forma, até mesmo, um pouco pejorativa, né? Para a planta. Porém, ela foi aceita, né? Foi aceita e, inclusive, ela é utilizada até hoje. Agora, por exemplo, o cacau, ele colocou a palavra, né? A nomenclatura do cacau significa alimento dos deuses, né? E no caso da banana, por exemplo, ela é chamada musa paradisíaca. Isso. E essa... Na tradução, né? É a deusa, né? O deus do paraíso. Então, porque ele gostava da fruta. Então, se ele gosta, ele coloca um nome bonitinho. Se ele não gosta, ele, digamos assim, bagunça um pouco, né? E anteriormente, os nomes, eles eram muito extensos. Então, ele fez o quê? Ele reduziu esses nomes também. E aqui nós temos uma classificação, uma organização diferenciada. Por exemplo, essa primeira figura que vocês podem observar, aparece o domínio, né? Em algumas literaturas, vocês vão encontrar a classificação geral dos seres vivos como tendo um domínio. Porém, a classificação clássica não vai existir. Então, ela vai começar a partir de reino. Que, no caso, os reinos, eles são formados por vários filos. Os filos são formados por várias classes. As classes são formadas por várias ordens. Cada uma das ordens é formada por várias famílias. Cada família é diferenciada em vários gêneros. e cada gênero é diferenciado em cada espécie. E o que é uma espécie? São indivíduos que, com características físicas e metabólicas semelhantes, que têm a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, por exemplo, se um macaquinho e um peixinho se apaixonarem, eles podem até viver um grande amor. Porém, eles não vão conseguir ter filhinhos, tá? E digamos que aconteça de espécies diferentes ocorrer o cruzamento. Então, se ocorrer o cruzamento, a cópula e a fecundação, o que vai acontecer? Esse descendente será um descendente híbrido, que ele não conseguirá ter outros filhos, tá? Então, ele não vai conseguir fazer o quê? Ah, processo de reprodução, que é um dos conceitos que define uma espécie, tá? Então, essa aí é basicamente, se vocês podem observar na última fileira lá dessa primeira figura, tem... O primeiro nome é do gênero e o segundo é... O segundo nome é da espécie. Só que tem um nomezinho que está escrito errado aí, tá? Essa última figura aqui, o Catos, ele não é escrito com letra maiúscula. Ele é escrito com letra minúscula. Por quê? Porque ele organizou também, como eram vários extensos, por exemplo, uma planta, uma roseira, né? Ele fala assim, sei lá, planta com caule longo, espinhosa e tal. Então, ficava um conceito, um nome muito extenso, né? Então, ele fez o quê? Ele reduziu isso e chamou de nomenclatura binomial. Essa figura aqui é uma figura bem legal que foi retirada de um site do Brasil Escola e ela resume todo o conceito de nomenclatura binomial. Então, nesse conceito aqui, nós podemos observar lá embaixo um nome de uma palavra científica. Uma coisa interessante, todos os nomes científicos das espécies são escritos em latim, tá? Todos eles são escritos em latim. E todos eles devem ser... E todos eles devem ser escritos em latim, tá? Obrigado.